E aí, tudo bem? Olha, hoje eu tô aqui pra falar sobre mais um exuberante lançamento do Pipoca e Nanquim, que é o Anel do Nibelungo, e eu faço questão de usar essa palavra exuberante, como eu tenho feito, né, nos vídeos anteriores, porque eles estão se superando, né, essa galerinha tá se superando a cada edição, então, mantendo o mesmo padrão internacional dos álbuns, das graphic novels que eles estão lançando aqui. E tudo isso você encontra no site da Amazon.com.br. Essa de hoje é o Anel do Nibelungo, vencedora do prêmio Eisner, e que tem a curiosidade de trazer um quadrinho baseado num ciclo de quatro óperas do compositor alemão Richard Wagner, trazendo personagens mitológicos das sagas nórdicas e do Nibelunglida, espero ter falado certo, né? Na verdade, a Canção dos Nibelungos, um poema também épico, que foi escrito na Idade Média. O compositor Wagner realizou esse trabalho por cerca de 26 anos, de 1848 a 1874. E a adaptação de P. Craig Russell para as HQs foi finalmente reunida nesse volume de mais de 400 páginas. E quem é o P. Craig Russell? Pois é, ele é um escritor e ilustrador americano que, além do Eisner, ganhou também vários prêmios Harvey, tendo trabalhado em Eric entre 1982 e 1997. Um cara que já transitava, então, por esse universo de fantasia. Também é conhecido por Doutor Estranho, trabalhou com Sandman, além de ter feito versões de A Flauta Mágica. E esse é um dos maiores épicos da civilização ocidental, uma história repleta de gigantes em atrito com deuses, que convivem, por sua vez, com homens e guerreiros que têm suas vidas e romances destruídos. É uma história que tem muitas traições e mostra barbaridades e assassinatos sendo cometidos por causa da cobiça do ouro. A trama da HQ tem a ver com um anel mágico forjado pelo anão Nibelungo Albrecht, a partir de ouro roubado. E essa joia tem um poder absurdo que pode mudar o destino de mundos e trazer desgraça para quem a possuir. Então chega, para por aqui, não vou contar mais nada. Eu só posso dizer que o anel do Nibelungo foi uma das fortes influências para o J.R.R. Tolkien criar o Senhor dos Anéis. Inclusive, foi meu divertimento nessa última semana no metrô. Adorei, recomendo o anel do Nibelungo, com um fortíssimo material extra. Tem bônus, bastidores, notas do autor, esboços inéditos. É isso aí. Comprem, comprem, comprem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!